Olá, sejam todos muito bem-vindos. A nossa oficina é um momento de aprendizado direto com profissionais especializados que vão dividir seus conhecimentos e ensinar novas técnicas, saberes e fazeres. Afinal, aqui estamos sempre prontos para aprender, discutir e desenvolver novas habilidades. Esse espaço é uma iniciativa do projeto WebFaz, com fomento da Secretaria de Turismo, realização da ONG Acesso e apoio do Backstreet Brasília e Infimo. GuiaLab faz novas práticas e convivências. Se ligar no microfone, fique atente. Ao entrar na sala, desligue o seu microfone e abra sua câmera. As aulas têm um momento de perguntas e inscrições para fala. Todos têm interesse em compartilhar suas dúvidas e experiências. Por isso, é importante respeitar a ordem das inscrições. Quando quiser falar, se inscreva ou levante a mão pelo aplicativo Zoom. Não interrompa as falas, principalmente das minas. Se precisar falar, se inscreva, levante a mão e espere ser chamado. Vamos respeitar as falas de todos os alunos presentes sem cortar ou interromper alguém quando tiver... quando tiver uma mina ou pessoa não binária falando. Deve-se ficar ainda mais atente. Se houver uma interrupção, não se justifique. Apenas pare e deixe a pessoa continuar. Cuidado com o tempo de fala. As perguntas são essenciais para o desenvolvimento da aula. Por isso, quanto mais perguntas, melhor. Tente ser breve em sua troca. Respeite o tema da aula. Todos gostamos de aprender cada vez mais. Porém, é importante evitar sair do tema da aula quando for fazer sua contribuição. Respeite as professores. A sala de aula é uma grande troca de conhecimento. Professores também precisam ser respeitados, pois vocês todos estão aqui em constante aprendizado. As aulas são gravadas. Caso perca uma parte da atividade, você terá acesso a esta no YouTube do LabFaz, junto com muitas outras. Aproveite para ver outros conteúdos. Moisés, passo a palavra para você, queridão. Olá, bem-vindo. Bem-vinde a todos. Todos bem-vindos, bem-vindes. Hoje, nós estamos aqui com o nosso primeiro seminário do LabFaz. É esse formato um pouco diferente, né? A gente tem as atividades que são os minicursos, os aulões, as lives, e agora a gente está com esse formato de seminário, né? Trazendo aqui um pouco mais de informação sobre um tema que, para a gente, se tornou muito importante a partir do momento que a gente enxerga a nossa cidade como um potencial muito rico, né? Nesse elo entre turismo, artes, backstage, né? Os trabalhadores, trabalhadoras, trabalhadores, trabalhadoros do backstage. E a gente está aqui com esse seminário. Ontem, nós tivemos a presença do Tiago Andrade, que é arquiteto, que trouxe aqui uma fala muito muito legal sobre o desenvolvimento do turismo em várias cidades, né? Como ele se deu, um pouco da história do turismo dentro da arquitetura, né? Que é um lugar em que ele tem muita propriedade na fala. E foi muito importante ele falar sobre algumas coisas também que ele pôde realizar quando teve à frente da Secretaria de urbanismo. E foi um bate-papo muito legal, assim. Eu, por exemplo, consegui ampliar um pouco mais a minha visão do turismo e mesmo da cidade, mesmo dos monumentos, enxergando como uma metrópole, né? Enxergando o Distrito Federal como um todo e não só Brasília, né? E a gente traz esse nome Brasília mapeada muito porque nós temos aqui, a nossa cidade, ela é patrimônio cultural da humanidade. O Tiago ontem fez, faz, assim, 30 anos, né? Isso. Então, ela é, sim, né? Uma cidade que tem como arquitetura, como os monumentos, uma característica, né? Muito importante. Mas a gente pôde ver também que isso se expande muito mais, né? Que isso vai para as metrópoles, que isso vai para as cidades, para as regiões administrativas e até mesmo para o entorno, né? O Distrito Federal, ele vai chegar lá na Bahia, ele vai chegar lá em Minas, né? Então, ele tem um espaço geográfico aí que, às vezes, a gente, eu, né? Ficava muito bitolado aqui na na nossa ilha, no nosso plano piloto, mas ontem o bate-papo com o Tiago foi muito interessante porque a gente pôde ver as diversas possibilidades que a gente tem dentro dessa metrópole, né? E o quanto a gente, enquanto trabalhadores e trabalhadoras do backstage, a gente pode contribuir também com esse lugar de desenvolvimento das nossas cidades através de trazer a esses lugares beleza e, consecutivamente, interesse turístico, né? Para as diversas, para essa metrópole, né? E hoje a gente vai falar mais especificamente sobre projeção, sobre, né? Nós temos o título aí Brasília Mapeada. Hoje a gente vai cair diretamente nesse assunto que é a projeção mapeada e a gente tem um convidado aqui muito especial que é o Aníbal Aníbal Alexandre. Eu vou, eu tô vendo o seu nomezinho aqui, Aníbal, aí eu vou te chamar assim vai dizer que vai falar um pouco para a gente como é esse universo aí da projeção mapeada. Aníbal, a fala é sua, se apresente, fique à vontade. Boa tarde. Primeiro, agradecer o convite aí do LabFaz para esse seminário. Espero que eu possa... Só um minutinho, Abder, acho que o seu microfone tá aberto, aí eu tô ouvindo o barulho do seu teclado. Obrigado, querido. Agradecer o convite aí do LabFaz, com seu apoio aí que facilitou aqui para eu participar. Espero poder contribuir, né? Com esse seminário. Bom, eu sou o Aníbal, eu sou o VJ e motion designer principal, e minha formação é bacharel em artes visuais na UNB, né? E nesses últimos anos eu venho realizando trabalhos aí em arte eletrônica, computacional, videoarte, instalação multimídia. E principalmente voltado em criar soluções aí para projeção mapeada, para eventos culturais, ocupações urbanas com o MEP, espetáculos teatrais, dança, cinema 360, tudo o que tá ligado aí à área de arte e tecnologia. Eu tenho atuado aí nessa... praticado bastante, né? Bom, para começar aqui... como começar essa história, né? Bom, primeiro eu gostaria de... de citar algumas... um pouco sobre a história da iluminação urbana, né? Quando a gente vai passar para a arquitetura, tem um processo muito semelhante do que aconteceu com a luz, né? Na virada do século XIX para o século XX, né? Logo com o surgimento aí da luz elétrica, porque até então, né, as cidades eram iluminação a gás, né? A luz elétrica ampliou essa possibilidade de iluminação, né? Não só ela funcional aí para os ambientes externos, mas também estética, né? Para edifícios, para monumentos e também para eventos especiais, né? Datas nacionais, inaugurações, é... E é também importante falar, né, que tem um caráter aí publicitário na jogada, né? Que é uma iluminação superbrilhante, né? Culturalmente, ela chama a atenção, que traz aquela ideia de fortuna, de abundância, né? De ostentação, de poder aquisitivo, né? Desde um burguês lá com seu lustre de milhões de lâmpadas dentro de casa, né? Até o próprio estado mesmo, quando faz uma superpraça com fonte, com a iluminação, né? Então, nessa virada aí, semelhante que está acontecendo agora, né? No começo, com projetos temporários, né? Vai lá, monta-se, né? Para a data, para o evento e... Até os dias de hoje, com instalações mais permanentes, né? Que, às vezes, já passam mais desapercebidas também, né? Que traz outra questão da poluição da luz, né? Que atrapalha a gente, por exemplo, enxergar o céu, né? Ou o ciclo biológico aí de várias espécies, né? Então, o ambiente urbano hoje é muito iluminado, né? Quando a gente sai um pouquinho, né? Sai um pouquinho, a gente já consegue ver o céu, por exemplo. Então, tem essa coisa do excesso de luz, né? Bom, eu quero compartilhar a tela aqui. Deixa eu colocar aqui. Acho que... Deixa eu ver se foi. Ah, tá indo. Beleza. Tá compartilhada? Tá, né? Não. Foi, foi. Então, aqui... Aqui é o que eu estava falando, né? Aqui ainda era iluminação a gás, né? Como a galera ia lá todo dia acender e tal. Aqui outras coisas. Cadê? Opa! Esse iconezinho aqui. Bom, aqui, ó, uma iluminação, né? Em Londres. Um prédio aí super iluminado. Aqui o lance do lustre, né? Um lustre de cristal. Um lustre de cristal. Imagina o custo de um lustre desse, produzir um lustre desse. Ah, fechou aqui a aba que eu queria ver. Acho que é essa aqui. Aqui, né? Vegas aí. Um símbolo aí de... né? De ostentação, de... de iluminação aí. É interessante você trazer isso, Aníbal, porque o Tiago falou ontem, por exemplo, assim, o que é Disney, né? Disney é a construção de um polo turístico a partir de desenho, a partir de filme, né? A partir dos filmes da Walt Disney, os caras construíram numa cidade que não era nada. Orlando não era... Não era Orlando sem Walt Disney, né? E eles construíram, ele falando um pouco sobre essa questão de como você constrói o turismo, né? Como o turismo se constrói por si mesmo, né? E ele citou o exemplo da Disney e da construção da Disney em Orlando, que é praticamente... Acho que um pouco semelhante a Las Vegas, assim. Las Vegas, de uma hora pra outra, se tornou uma cidade onde as pessoas vão jogar, vão se divertir, são muitos cassinos, são muitos hotéis. E é uma cidade que não tem muito pra oferecer a não ser isso. Mas é isso que é interessante nessa cidade. É esse visual, são esses prédios iluminados, essas fachadas de neon, essas coisas que a gente olha nos filmes e fala, porra, você olha no filme e você fala, cara, isso é Las Vegas. Você olha... Eu acho que o neon é Las Vegas, assim. Tipo, falar uma palavra que representa essa cidade, eu acho que o neon representa Las Vegas, porque tem essa coisa da luz, da iluminação predial, da iluminação dos prédios, que é o que chama atenção pra aquela cidade. Essa foto é maravilhosa. Quem não gostaria de ir num lugar como esse, né? Com dinheiro, hein? Sim, então, aqui eu também eu separei aqui o show das águas aqui em Dubai, né? Por que que tô falando sobre isso, né? A gente vê até o prédio lá no fundo, né? Todo piscando, iluminado, enfim. Porque o ambiente urbano, né? A gente vê, por exemplo, em megacidades como São Paulo, por exemplo, não precisa ir muito longe, né? Mas a arquitetura foi pensada muito para as áreas úteis, né? Internas e pouco para o que é visto de fora, né? Uma arquitetura funcional, é cinza, com aquelas empenas laterais, sem janela, né? E aí é que entra a iluminação e a projeção para ressignificar esse espaço muitas vezes maçante, né? Feio, né? E eu peguei aqui para falar da luz porque de maneira semelhante esse processo acontece com a projeção mapeada, né? Na grande maioria dos projetos também atualmente são temporários, como na virada do século, é claro que ainda continuam tendo projetos de iluminação que são temporários, né? Obviamente projetos outdoor, né? De projeção, eles são noturnos, né? A gente tem também os LEDs, né? Os clusters de LED também, como o prédio da Fiesp, né? Que tem a possibilidade de se ter uma iluminação e imagem, né? Durante o dia, mas também projetos, os projetos permanentes de projeção, na maioria dos casos, são em ambientes internos, né? Igual, aqui, por exemplo, eu trouxe um projeto interno aqui, o Museu da Língua Portuguesa, né? Eu acho que eu trouxe mais alguma coisa aqui. Os planetários, né? Também não poderia deixar de mencionar, né? Que são aí... É uma experiência de projeção mapeada domo, né? Super imersiva, né? Bom, deixa eu ir fechando algumas coisas aqui... Muito legal você trazer essa ideia também, viu, Aníbal, desses espaços fechados, né? Porque geralmente são galerias, né? Que fazem, por exemplo, o espaço lá do... Esse... da Língua Portuguesa, lá em São Paulo, é um espaço fechado, é um museu, né? Mas que traz dentro dele, como é um museu permanente, ele traz ali dentro dele esse espaço de imersão através da projeção mapeada. Aqui a gente tem o Planetário, né? Que é uma experiência que todo mundo pode... Quem quiser ter essa experiência, pode ter, né? Agora, em dezembro, vai ter um festival lá no Planetário que chama Imersfi. Acho que é agora dia 9. Quer ver? Deixa eu ver aqui. Maravilha. Imersfi. Eu vou... Eu provavelmente vou mandar trabalho pra esse... Pô, que legal. Olha só. Não, isso é legal porque a gente, aqui em Brasília, a gente possui um espaço como esse. Não são todas as cidades do Brasil, nem todas as capitais que tem, né? Eu acho que são bem poucas as capitais que tem um planetário, que tem um lugar onde você pode ter uma experiência dessas de projeção domo, né? Ou seja, circular, imersiva, né? E que a gente tem essa possibilidade aqui em Brasília, né? Isso. Tá com as inscrições abertas e, cara, o Festival Internacional já teve uma edição. Até eu ganhei dois prêmios lá de melhor narrativa e o prêmio planetário, né? Que é um prêmio escolhido pelo próprio planetário. Bom, voltando aqui, né? A história... Eu tava falando dos ambientes externos, mas no nosso caso da ocupação urbana, né? São ambientes externos e acontecem à noite, né? Porque contra a luz do sol não tem combate. E, bom, a projeção mapeada, então, ela... No ambiente urbano e na arquitetura, ela se impõe de uma maneira não convencional, né? À medida que a arquitetura, ela se difere das telas que a gente tá acostumado no dia a dia, né? Que são os celulares, os tablets, os monitores, a tela de cinema. E agora... E eu falei também sobre o planetário porque mais recentemente a gente tem os óculos VR também, né? De realidade virtual, que é uma tela também, mas se difere na questão imersiva, né? Do 360 você tá dentro da imagem, né? Mas o espaço urbano, você não precisa colocar nenhum dispositivo no seu rosto. Ele tem aquela dimensão, né? De paisagem à sua frente, né? E outros eventos acontecendo, né? Da rua, de movimentação, de pessoas, de carros e sons, né? Então, a projeção, ela redimensiona o espaço urbano, né? E a experiência da arquitetura e das imagens. As imagens artísticas, até, digamos aí, vamos dizer, até anos 2000, o que a gente vê é principalmente, essa experiência, principalmente através do grafite, da pichação, esse tipo de intervenção, né? Dos lambes também, infelizmente muito associadas à marginalidade, né? Mas hoje, principalmente o grafite, acho que tem um outro status, né? Esse tipo de intervenção. Mas o interessante da projeção é a possibilidade de subverter esses espaços tombados, né? Sem intervir de uma maneira permanente ou agressiva ao edifício, ao suporte, né? Que está sendo projetado. Também a possibilidade criativa infinita, né? Por exemplo, a gente pode trocar o conteúdo dessa projeção de uma maneira muito mais efêmera, né? Como a gente faz com, por exemplo, nossa área de trabalho, né? O papel de parede aí. E a possibilidade da gente subverter os símbolos arquitetônicos, os valores emblemáticos, morais, sexuais, nacionalistas, religiosos, icônicos, né? Ideológicos, né? Então, é claro que no momento a gente tem uma grande dificuldade que impede a democratização da projeção, que são os custos altíssimos, né? Dos equipamentos, né? Quando uma coisa artística se impõe como uma indústria, já entra outras questões, né? Com a projeção mapeada de larga escala, é um trabalho aí multidisciplinar, né? Que envolve muitos profissionais, fornecedores de equipamentos, engenheiro, eletricista, designer, publicitário, técnico de TI, de broadcast, VJ e aí vai, né? Vai embora. Então, existe uma dificuldade de acesso, né? A projeção que é claro que os valores, muitas vezes, do que está sendo projetado, né? está sendo bancado a maioria das vezes por quem tem condição de bancar, né? Que é o mercado publicitário, às vezes é o próprio Estado, ou a igreja, por exemplo, quem tem poder aquisitivo, ou também o mercado de luxo, por exemplo, que são essas grandes festas aí de ricaços, né? Que não estão também estão se importando tanto com a questão publicitária, né? E sim, apenas ostentar bastante, ir a onda, enfim. Mas é isso. Acontecendo principalmente de maneira efêmera, né? E eventual. E é outra dificuldade para que essas instalações se tornem permanentes, como aconteceu com a luz, né? Que hoje é super... A gente vê até em exagero. São esses custos de manutenção dos equipamentos, né? Por exemplo, o projetor mais utilizado aí no mundo são esses... É o projetor barco, né? Que é de uma empresa alemã, aí. Nas primeiras 600 horas, o brilho da lâmpada cai pela metade, ou seja, três meses. Mais ou menos. Se você pensar aí projetar de seis à meia-noite, por exemplo. Mais ou menos isso, né? Uma lâmpada dessa custa 16 mil reais. Então, em três meses, você torrou 16. Sem falar de eventuais problemas aí com componentes, né? Que estragam aí com poeira, calor, umidade, pragas, enfim, né? Mas é isso. Provavelmente é uma tendência que esse tipo de instalação cresça, né? E se torne cada vez mais presente, mais permanente aí. Já está mais presente em ambientes internos e tome cada vez mais o espaço urbano, né? E a gente sabe que realmente ressignifica os locais, né? Porque é um local muito degradado, muito inseguro, que não tem uma iluminação, não tem projeção, né? Quando a gente movimenta culturalmente, logo vem toda essa questão que vocês estavam até conversando antes sobre a movimentação cultural, traz a hotelaria, o turismo, né? A gastronomia movimenta o espaço degradado, né? De uma maneira que traz outra utilidade, né? A gente estava falando um pouco sobre isso, depois eu vou entrar de novo nesse assunto, porque eu acho que a gente pode ter aqui várias ideias, ou ontem a gente teve várias ideias também. Ônibus, eu estava com algumas coisas aqui para te perguntar, e agora acho que cabem algumas coisas, por exemplo, como os monumentos, né? E eu vejo, por exemplo, eu observo que esse é um monumento maravilhoso, que a gente quase não vê, porque fica na Praça dos Três Poderes, e fica bem ao fundo, né? E quase a gente não tem uma visão desse prédio, né? Agora, ele assim, pô, ele é um outro... Imagina naquela praça você ter os três prédios ali, esse prédio, o prédio da justiça, e o próprio, ali onde é o outro, o executivo, iluminar, ressignificados dessa forma, isso, cara, é uma coisa que é o outro lugar, entendeu? Assim, você tem aquele lugar que a gente chama, né? Dos Três Poderes, daquele lugar institucional durante o dia, né? Muito bem presente, e à noite você pode ter uma ressignificação desse lugar. Sim. Isso traz o... Isso é a nossa Las Vegas, diríamos assim, né? Isso seria... Imagina isso feito numa escala... porque a gente estava falando ontem um pouco sobre essas coisas, esses calendários, pequenos calendários que a gente pode tentar trazer, acho que o João está aqui, vai lembrar um pouco, né, João? Que a gente falou, por exemplo, assim, cara, se você fazer um festival de skate, uma competição de skate na Ceilândia, cara, você pode proporcionar para aquele lugar durante um período um atrativo muito grande, pessoas vindo de vários lugares para aquele campeonato, aí você vai ter um cara que vai construir um prédio de um hotelzinho de quatro andares para abrigar os skatistas, porque todo ano vai ter aquele evento. São essas pequenas coisas que a gente estava comentando e que talvez são importantes observar que a gente, não só aqui no Plano Piloto, mas na metrópole, a gente pode estar desenvolvendo esses pequenos calendários que são eventuais, que são daquela... É muito difícil, né, o Tiago falando, é muito difícil você criar. Todo gestor público gostaria de ter um calendário fixo, uma coisa que sempre acontece naquele lugar e que ele poderia proporcionar sempre a mesma coisa, né, e poder ampliar cada vez mais a cadeia produtiva. Mas é muito difícil. Mas até o João, que estava aqui ontem, citou, perguntou, né, como é que seria possível a gente fazer isso? Como seria possível a gente criar esses pequenos calendários dos nossos lugares, né? Falando aqui, falei aqui da Ceilândia, mas acredito que Planaltina já tem um calendário, tem uma proposta de um... Tem um calendário, digamos, anual, que é aquela... A festa... Não a festa, né? É o... É o que chama? Eles fazem a... Gente, a história de Jesus, como chama? Via Sacra. Via Sacra, perdão. A Via Sacra, que é um calendário que já virou anual. A gente sabe que todo ano vai ter aquilo em Planaltina, sabe? A gente tem ali o... Na Ceilândia também tem o... O... Batalha de... De quadrilhas, sabe? Assim, então são pequenas... É... Acontecementos, né, que proporcionam a gente buscar esse lugar de atração mesmo. E todos esses lugares, tudo isso que eu estou falando, envolve o backstage com... Diretamente. A gente sabe que para botar a luz lá na Via Sacra tem os técnicos, tem os técnicos de áudio, tem os técnicos de vídeo, tem os técnicos, né, para fazer uma competição de skate, você vai ter que ter o microfone ligado para anunciar alguém, vai ter que ter um técnico para ligar isso. Então, essa cadeia produtiva, ela está associada ao backstage? Sim, eu sempre vejo isso, eu não consigo desassociar essas coisas do backstage. Mas, é... Saindo um pouco, assim, desse nosso patrimônio, eu acho que ele é, assim, você já mostrou aqui, né, que ele... Essa... Essa ressignificação desse espaço, ele... Ela é possível de acontecer e ela traz um outro lugar que é um lugar onde as pessoas podem ir à noite, né, podem frequentar o espaço à noite, um espaço com beleza, um espaço com arte, né, e que não é um espaço interno, é um espaço externo, a pessoa pode passar de carro, parar ali, ver, descer. Claro, a gente sabe que esse, no caso, esse prédio especial, ele está muito distante da rodoviária, mas se isso acontece na catedral ou mesmo no museu, ele está muito próximo da rodoviária, e a pessoa pode descer na rodoviária e ir ali e ver uma projeção, uma piada e se relacionar com isso, se essa projeção acontece no... Olha só, né, falando aqui do museu, se ela acontece no Teatro Nacional, que é do outro lado, isso está do lado da rodoviária, né, então é um lugar que também é um lugar de mais acesso onde as pessoas possam ir, né, e a gente estava falando muito disso também, falamos um pouco disso, de como é o acesso às pessoas, porque a gente tem aqui na capital uma série de possibilidades, né, mas como é que a pessoa sai lá de Planaltina para ir para o Gama? Ela vai andar 60 quilômetros, né, então, assim, talvez o ponto central onde essas pessoas também se unam também é interessante, sabe, enquanto a gente pensar o espaço público, né, e pensar o movimento, né, porque o turismo, ele não é só de quem vem de fora, né, e a gente falou muito disso ontem quando a gente falou sobre a orla, né, sobre a desocupação da orla, que eu sou uma pessoa que vou muito com a minha filha, mas eu vejo que outras pessoas saem lá da Ceilândia para vir passar uma tarde lá, vem com o carro cheio, com os amigos, ou vem com a família e vem ocupar aquele lugar, então a gente tem esse turismo que é interno, que é da metrópole, ao mesmo tempo a gente comentou também que quando a gente tinha temporadas populares, que era um um evento do governo que às vezes colocava um show maravilhoso lá no Núcleo Bandeirante, e aí para você assistir o show do Lenine, o cara que eu gosto muito, eu tinha que ir lá no Núcleo Bandeirante, então você movimentava a cidade dentro dela, né, e a gente ficou pensando nessa, como a gente também, claro que não temos esse festival, não temos essa possibilidade, mas temos as coisas acontecendo dentro dessa metrópole, né, dentro dessas regiões, e como a gente pode estar trazendo, por exemplo, esse tipo de intervenção, né, de projeção mapeada para os prédios que estão lá na Ceilândia, para os prédios que estão no Gama, entendeu, para os prédios que estão no Sobradinho, e aí agora eu vou pedir para compartilhar a tela, porque essa é uma provocação que eu vou fazer, eu não sei se eu consigo aqui, acho que você tem que terminar aí o seu compartilhamento, né, porque eu tenho, eu vou trazer agora uma referência que é uma, uma artista que eu gosto muito, que é, deixa eu só achar aqui a página, aí gente, criou uma coisa aqui, que não tem nada a ver, deixa eu encerrar isso aqui, por favor, eu vou trazer aqui como referência uma artista que eu gosto muito, ela é lá do Belém do Pará, chama Roberta Carvalho, VJ também, e ela tem esse trabalho que é, a gente já que a gente está falando do espaço, da ocupação do espaço, aqui a gente tem os prédios, mas no caso ela tem a floresta, então a Roberta faz esse trabalho de trazer para as árvores, isso aqui são árvores, né, na beira de um, de um, de um riozinho ali, que ela projetou esse rosto, né, então ela tem esse trabalho lá no Pará, em especial na, na floresta amazônica, que ela faz projeções nesses lugares, lembrando, claro, que é trazendo isso que você, né, colocou aqui para a gente, que a projeção só acontece à noite, então, imagina você vai ter que ter, olha a dificuldade dela, cara, para as pessoas verem, as pessoas vão ter que estar dentro de um barco no meio do rio para ver, né, então, mas mesmo assim ela se coloca, não desiste, se coloca ali dentro daquele espaço que é o espaço que ela tem, então, eu estou trazendo essa fala para a gente, ampliar, porque às vezes a gente tem um espaço e acha, ah, não, pô, mas eu não tenho a tela perfeita, ah, mas o meu prédio não é bom, cara, tem gente que não tem nem prédio, que tem a mata, que tem a árvore e que projeta na árvore, então, talvez, o que a gente não pode é achar que o nosso espaço, quando eu falo isso, eu tento me colocar nos espaços da metrópole, né, porque essa foi, para mim, a grande contribuição do Tiago ontem para mim, foi me tirar, me deslocar desse lugar de Brasília e me jogar para outros lugares dentro dessa metrópole maravilhosa que é o Distrito Federal, né, eu fico pensando, trazendo essa referência da Roberta, pensando o que é, como que a gente poderia estar utilizando esses outros espaços, das outras RAs, das outras regiões administrativas, das outras cidades que a gente tem aqui, para também trazer esse lugar de beleza, né, para esses espaços, né, que isso não fique somente ali no plano piloto, né, esse é um trabalho que ela fez em que ela botou fogo na mata sem ser fogo, né, assim, que é projeção também, né, projeção mapeada nas árvores. Isso, claro, ela tem um perfil bem político, bem voltado para o cuidado com a natureza, com aquele lugar, então ela fala sobre isso, ela vai trazer os temas sobre isso, o conteúdo dela é sobre isso, né, em especial em outro material. Ela também é uma pessoa que projeta nos prédios, mas ela sempre, o conteúdo dela sempre é a natureza, por mais que ela esteja trabalhando com essa questão do prédio físico, ela tenta trazer essa coisa da natureza para esse espaço que é o concreto, né. Eu estou trazendo esses exemplos porque também vou fazer uma outra provocação que é sobre o conteúdo. Essa é a Roberta Cavalho, tá, para que todos conheçam. Essa é a Roberta, assinada aí. Ela faz um festival chamado Tá, até aqui, e eu acho que, Aníbal, você pode até se inscrever. É o Festival Amazônia Mapping. Eu estou produzindo já. Ah, é? Ah, maravilha. Que maravilha. Estou deixando aí para todos, todos que queiram participar, né. Esse é o festival que a Roberta produz lá na Amazônia, que é um festival de videomapping que é realizado nesse espaço, que é maravilhoso. por que que eu estou trazendo isso, né? Primeiro, para fazer um pouco dessa provocação do espaço, né, que eu acho que a gente pode, de alguma forma, pensar que todo o espaço, ele é um espaço possível de arte, né? É claro que, em Brasília, nós temos os monumentos que são maravilhosos, mas eu acredito que em qualquer lugar desse Distrito Federal a gente pode estar buscando trazer esse trabalho que é de extrema beleza e extremamente importante para que a gente crie esses pequenos calendários. Imagina a gente fazer um... Agora, partindo para o lado da imaginação boa, né? a gente poder fazer um festival de mapping nas cidades, nas RAs, né? No entorno desse grande monumento, mas é explorar outros espaços que sejam espaços que não são os habituais, né? Da gente fazer. Então, é só uma fala e uma provocação que vem também. Eu acho que esse seminário é isso, sabe, Aníbal? Eu acho que a gente está aqui. Ontem o Tiago fez uma fala, eu trago um pouco da fala dele ontem, somo com a sua fala e aí amanhã nós vamos ter aqui a parte Herzog do turismo para poder linkar essas ideias todas, mas vou fazer uma provocação para você agora sobre conteúdo. Como é o Aníbal conteúdo, que produz um conteúdo? Qual o conteúdo que você gostaria de sempre produzir e qual o conteúdo que você produz, porque você precisa também pagar as contas? Isso é diferente, não é? Como é que é? Fala para a gente um pouco. É, sim. É, eu estudei artes visuais, né? Alô? Oi, está aberto o microfone? Estamos sem seu áudio, Aníbal. Que estranho. Deixa eu ver. É... Não me enchei nada. Deixa eu ver se você consegue ajustar. Deixa eu ver aqui se teu áudio está... Ah! Não, teu áudio está liberado. Eu não sei se alguma coisa... Está ouvindo? Oi! Cara, aqui está oscilando. Estamos te ouvindo ainda. Estou ouvindo, legal, Aníbal. É, está oscilando. Acho que está rolando. Você quer sair, entrar de novo? De repente... Não! Sair, entrar no link novamente? Que a gente perdeu o seu áudio mesmo. Está certo, não é? Não, Ou o Moisés. O áudio está chegando legal. Mas, muito bem. O deles. Foi encartido. Fui eu que falei demais, é? É. Está funcionando. É... Se você consegue reconectar o áudio aí. Só para a gente conferir, Moisés, está me ouvindo? Não tem problema você me interromper. Moisés. que bom que você chegou, eu estava sentindo sua falta. É, você estava por aqui, né? Se você conseguiu ouvir. Ainda não consigo te ouvir, Aníbal, não tem problema se você me interromper. Se você quiser sair e entrar novamente, fica tranquilo, tá? Não tem problema. De repente, pode ser só essa questão. Espera aí, só um pouquinho, Aníbal. O meu áudio... Eu não sei se vocês estão me ouvindo, vocês me escutam? É, eu é que não estou escutando. Você pode falar um pouquinho, Abder, só para eu checar meu áudio? Oi, estou falando. Estou falando, você não está conseguindo ouvir, né? É, eu não estou conseguindo ouvir, não estou conseguindo ouvir. Acho que você não está conseguindo ouvir. Aníbal. Ah, então, eu não estou ouvindo o áudio. É, caiu o áudio para mim aqui. Você está ouvindo legal aí, né, Aníbal? Estou, estou ouvindo. O meu microfone está oscilando, acho que está tudo ok. É, o senhor está ok, acho que é o do Moisés mesmo. Será que é eu que não estou ouvindo você? É. É. É eu que não estou te ouvindo? Sim. Isso, você não está conseguindo ouvir a gente. Mas o que aconteceu aqui? Tranquilo. É normal, esse tipo de coisa acontece. É, então, eu vou, mas eu peguei aqui a... Deixa eu tentar. É isso. Aí, agora sim. Aí. Me pergunto, é o meu áudio que estava ruim, na verdade, né? Eu é que não estava... Tudo bem, é assim. Moisés, eu estava até falando isso esses dias, né? Em casa. Eu fui para a universidade para trabalhar, para estudar artes, né? Para ser pintor, gravurista, desenhista. Não tinha nada dessa parada aqui, né? Mas aí eu achei essa brecha na vida, de continuar fazendo arte, não ter que fazer a licenciatura, que eu não queria. Não queria... Eu queria mesmo fazer alguma coisa prática, e dar vazão ao... A minha maneira de comunicar, que é através da... Através da arte. É claro que... A maior parte do tempo eu estou a serviço, né? Então, por isso que eu também me considero backstage, porque a maior parte do tempo eu estou... É a técnica a serviço da arte, né? De alguém. Tem sido assim, né? Eu trabalho em vários projetos aí do UFAC, de iniciativas públicas e privadas, né? Eventos corporativos, institucionais, né? Nem sem... Não é o que eu mais gosto de fazer, né? Mas isso também é o que permite eu fazer o que eu gosto de fazer, né? Que é trabalhar com performance, live cinema. Tem um trabalho que a gente fez, gravou lá no Mosaico Cultural, agora com o coletivo de performance, que é o Autonomia Duvidosa, que eu faço parte. E agora eu quero compartilhar aqui. Eu mandei um trabalho para o SA Mapping. Deixa eu abrir aqui. Você estava falando sobre as satélites. Eu estou, nesse instante, fazendo um projeto que vai... Que se chama Brasília Museu Aberto. Que vai levar... Que a gente vai projetar... Esses espaços eu ajudei a escolher eles. Esse aqui é o Museu Histórico de Planaltina, né? Ah, cara, que legal. Como que a gente faz o vetor aqui, né? E isso tudo vai virar animação, né? E é legal... Foi legal você falar isso, porque aqui o outro espaço que a gente vai fazer é a Casa do Cantador, lá na Ceilândia. Nossa, eu estava falando sobre isso ontem. Eu... Desculpa te interromper, é só porque eu vi no FAC que não foi aprovado nenhum projeto para a ocupação desse espaço, que é maravilhoso, maravilhoso, incrível na Ceilândia, né? E agora você está me falando que você vai fazer um projeto lá, eu já fiquei muito feliz, porque é nesse lugar, sabe, Aníbal, que eu enxergo quando eu falo de... Quando eu observo a metrópole e ontem com o bate-papo com o Tiago, isso foi uma coisa que ficou muito mais clara para mim, é que a gente tem espaços que são impressionantes. Esse é o MAB, né? É o MAB. É, aqui do lado de casa. Vai rolar também. Também está na lista. A gente fez uma escolha legal para esse projeto. Chama Museu Aberto, ele vai trazer imagens históricas da capital e artistas. Aqui tem um... Ciron Franco aqui. Tem aqui o Galeno, que é maravilhoso, eu amo. o Galeno lá de Braslândia. Aqui o Alex Fleming, é fantástico. Então, tem essas figuras que são artistas aqui que fazem parte da história aqui da capital, né? Aqui o Brasher também. E a gente vai projetar essas imagens aí nesses locais, né? Também entrou nesse... Aqui é a Mariene Perretti, que quem não conhece, fez os vitrais aí da Catedral, do Panteão, também do... lá do Museu do JK, né? Da tumba do JK. Mas que é a presença... E tem... Está lá na Câmara também, né? O Brecheret, ele não é de Brasília, mas, por exemplo, essa obra aqui, se eu não me engano, está lá na FE. Ah, não, é parecida. Mas tem uma obra dele na Faculdade de Educação, pouca gente sabe, né? Bom, e Atos Bucão, né? Enfim, muita coisa. E também algumas imagens da história aqui da capital, aí do começo da construção de Brasília, também vão entrar nesse projeto, né? Além, ó... Além, a Casa do Cantador entrou aqui, como que a gente... aqui ainda está em um processo aqui, né? Porque, primeira coisa da projeção, você tem que fazer uma planta de onde você vai projetar e do ângulo de instalação e principalmente do ângulo de visão das pessoas, né? Depois, você tem que fazer isso e comparar o aspecto da imagem, a resolução e a quantidade de lúmens. que o local pede, né? E o lúmens é a unidade de medida dos projetores. Então, aqui é uma questão bem técnica, mas não podia deixar de falar. Aí, bom, você... Aqui, né? Vou encaixar aqui aqueles desenhos, aquelas pinturas, todo aquele conteúdo que eu estava mostrando ali, né? Então, essa é uma segunda parte, é a de criação do conteúdo, né? Primeiro, a gente põe de maneira estática e depois vai dando movimentação para a coisa, né? Aí vai entrar aqui o museu, que é, assim, o clássico aqui já, né? da capital. E o panteão, o panteão que... Também tem um vitral lindíssimo lá da Marielle Perretti, vale a pena lá. Uma arquitetura muito bonita, né? E, ah, tá, a gente estava falando sobre o fazer artístico, né? Eu quero... Gostaria de compartilhar aqui a minha obra que eu mandei lá para um festival em Salvador, que foi o S.A. Mapping, que aconteceu lá no Museu... Museu Histórico da Bahia. Ah, está aqui. Eu vou tocá-la rapidinho. É só um minuto. Está com som? Beleza. Fala para o nosso, não sou muito。 Poderão para a mão. Fala para nós que nós temos o tema. Fala para o nosso, não tem a polícia, fora de ninguém já fiz uma empresa. Meio que a pistola do mar, meus três passam a ar, eu vou pensar, eu vou dizer, não é chifrar, eu dou é toque de retoreir. Música, a pola da ponta matou, eu sou sem dor, sabe que não está cheio de dor, eu vou dizer, com o airque, esse eu bota a lasagera, vai ficar em uma peleira, desculpa, no ardo, vai ficar com a nossa escolha, Música Beleza galera Parabéns Mandei esse aí Para o festival lá O SA Mapping No arquivo público da Bahia Que Esse prédio tem uma história bem carregada Assim bem complicado E hoje está sendo ressignificado Aí para Com intervenção artística E teve vários artistas E teve outra artista aqui De Brasília que foi a Laura Que Foi indicada ao prêmio lá Ao prêmio Do júri popular Então ela foi finalista E também Com trabalho lá no No SA Mapping E é isso Existe um circuito De festivais O Festival da Amazônia O SA Mapping O Do Cerrado Também Que é a turma de BH E tem o Guará Também Que é o pessoal do Sul Que são essas iniciativas Que Que É Já tem um Já consegue Dar vazão mais artística Para o videomapping Eu acho que está na hora De criar o nosso O Festival da Metrópole Metrópole Mapeada E sair fazendo Esse circuito Com certeza Está na hora mesmo Já passou da hora Mas aqui em Brasília A gente teve Por exemplo O VJ Torna Que foi do Boca Do VJ Boca Que é um Que a gente teve A Campeão Grazi Que Foi integrar O United VJs Que é um Coletivo Pioneiro Do videomapping No Brasil Fez o videomapping Das Olimpíadas E esse festival O VJ Torna Ele é internacional Também Ele roda o mundo O vencedor Vai para a Buda Foi Nessa edição Foi para Foi para Budapeste Lá fazer Um Fazer Participar De outra Esse festival Ele corre o mundo Participar de outra Edição Em outro Em outro País Ele é Competitivo Isso aí Não tem muito a ver Com videomapping Sim com o VJ É mais a questão Do VJ Bom Agora Bom É isso Então tem Como é multidisciplinar Isso é muito interessante Porque Me permitiu Fazer Por exemplo Aqui é um palco Que foi para o Capital Motowick Lá da Granja do Torto Esse palco Eu projetei ele Então eu já fui Para um lance Da arquitetura De estrutura De metalom Modelei no 3D Aí passei a planta Para a galera Construir Para o cenógrafo Construir Essa parada Grandinho Deu um trabalho Mas é isso É muito É recompensante Também Poder Atuar Em várias Em várias Linguagens Agora você está fazendo Uma cenografia A projeção Outra hora Você está desenvolvendo Uma interface Interativa Que também É uma das questões Do videomapping Que precisa avançar É a questão Da interatividade Né Dos dispositivos Estarem mais Interligados Com as projeções E não ser apenas Uma coisa Apreciativa Mas sim participativa De quem está Vendo Podendo Gerar o conteúdo Ao vivo E participar Da projeção E as pessoas Terem uma experiência Mais interessante Mais significativa Mais transformadora Terem mais voz Né Nessa Nessa Nesse processo Terem mais Terem mais voz Mesmo Poderem participar E falar Né Se expressar Aníbal Ainda com relação Ao conteúdo Eu percebi Que tem Um lugar Que é Por exemplo Esse lugar Do festival Ele te dá Mais liberdade No conteúdo Né Você Você produz Ali o conteúdo E que você Aníbal Como artista Plástico Acha Que acredita Que esse conteúdo Vai ser É Enfim É a tua expressão Artística Naquele conteúdo Né Tem outros conteúdos E que você Faz É Pra alguém Que te contrata Que te pede Um conteúdo Né Qual é a diferença Aí Desses lugares Assim Aham É Não tem Diferença Enfim Tem Diferença Você Já puxou Logo Pela questão Da liberdade Da expressão Né Eu mostrei Essa obra Aí Do Do S.A. MEP Eu tô falando Aí Sobre Sobre Violência Né Porque em Salvador Agora Tá uma onda De violência Bem Bem Forte Lá Com o domínio Das facções É Facções Criminosas Né E aí Tem lá O bonde Da Catiara Da Que assim São São extensões Do dom Prática São extensões Do domínio Do comando vermelho E do PCC Em Salvador Né E também É O A questão É mais profunda Porque As facções Elas surgem Quando o Estado Se omite Né Então Quando não tem Educação Não tem Infraestrutura Né Abre-se Pro domínio Aí Das igrejas E Das máfias Né Quando eu falo Máfia É milícia E facção Tem A milícia Né É A milícia Patrocinada Pelo Estado Né Historicamente Aí o Estado Permitiu O Estado Quis que tivesse Milícia Né É Então É Eu gosto De me colocar Politicamente Eu Aníbal Gosto De Pensar Politicamente Minhas Minhas Coisas Porque eu acho Que é quando É Eu estou usando Bem Meu tempo E buscando Contribuir Com a humanidade Com a humanização Uma coisa Mais humanista Apesar de ser Uma arte Que ali Estava Super Violenta Mas também Eu acho Que A rebeldia Também De alguma Maneira Se fez Necessário Quando a Facção Surgiu Né Diante Do descaso Ninguém Tem sangue De barata Né Esses menores Crescem Sem perspectiva Né De De trabalho De Então É Uma maneira Né É um caminho Que É triste Né Eu acho Que Eu acho Que tem Uma coisa Que aconteceu Principalmente Nesse momento De isolamento Eu percebi Muitas pessoas Que tinham Uma pessoa Tinha um projetorzinho Pequenininho Dentro de casa Ela jogava na janela E projetava Alguma frase Que era Informativa Ela talvez Não fosse Olha que legal Deixei pra gente ver Talvez ela não fosse Ela não fosse Uma imagem De vídeo Talvez a pessoa Nem pensou Em fazer aquilo Com videomap Mas ela tinha Um projetor Dentro de casa Ela botou na janela E botou a informação Que ela queria Que a informação Que nela Tava ali Naquele momento Né Eu percebi isso Vários movimentos Logo quando as pessoas Tiveram que ficar Dentro de casa Essa expressão E essa expressão Ela se deu De forma visual Em diversos lugares Brasília São Paulo Porto Alegre Eu vi em vários lugares As pessoas Botando projetor ali E fora Temer Sai daqui Tantos mortos As pessoas indignadas Com a situação E uma Da forma De manifestar isso Foi através Dessa videoprojeção Muito simples Nada muito elaborado Mas Pô, olha que lindo Isso, Aníbal Nossa, meu Caramba Esse aí foi Esse aqui Foi uma encomenda Para o dia Para uma campanha Da Oceana Uma ONG Para o Dia Mundial Dos Oceanos Né Que é Buscando Falando sobre a questão Do plástico Né Que durante Esse processo Aqui Estudando Né Realmente Por exemplo A Fossa Das Marianas É o lugar Mais profundo Né Do Oceano É como se fosse O Grand Canyon Dos Oceanos Exatamente É o lugar Mais profundo Dos Oceanos Né E aí Mandaram Uma sonda Lá Para ver O que Que tinha Lá embaixo Essa sonda Chegou lá Tinha Plástico Então É Então Esse tipo De De encomenda Que eu gosto De fazer Né Mas Tem Tem Pamunha De sal E de doce Né Adorei Essa expressão Vou guardar Tem pamunha De sal E de doce Né É isso É isso Eu puxei Essa questão Do conteúdo Porque Infelizmente Eu já fiz Por exemplo Trabalhos Para o agronegócio Sabe Que É Monocultura Do algodão Né Tem Série De questões Aí É Se eu tivesse Com a agenda Cheia Não teria Feito Né Mas Mas é isso Tem pamunha De sal E tem pamunha De doce Eu acho Que isso A gente tem Que ter Bem claro Mesmo Né No nosso Trabalho E eu Acho Que Eu acho Que essas Questões De conteúdo Elas são Elas são Desse Desse lugar Assim Eu Não Eu acho Que por exemplo Se tivesse Um 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 Festival Para Para mapear Todas as igrejas Todos os templos Do Distrito Federal Seria um assunto Que estaria Trazendo emprego E renda Para todos Do backstage E eu ficaria muito feliz Com isso Então eu acho Que a pamunha De sal E a de doce Ela tem que existir Até porque se for só de doce Eu não dou conta E só de sal Também não Né Eu acho Que equilíbrio É importante É importante Né E quando eu falo isso É porque eu sempre Estou buscando E aqui nesse seminário Assim Eu ontem Pude perceber Que É um lugar De ideias Eu acho Que esse Esse seminário Que a gente Está trazendo Está sendo um lugar De ideias De compartilhar Ideias De propor Ideias Que são ideias Maravilhosas Para a nossa metrópole Sabe É Acho que sempre Puxando esse gancho Para a metrópole Para sair um pouco Desse lugar Do plano piloto E tentar expandir Isso para outros lugares Do Distrito Federal É importantíssimo Eu acho que É Eu vejo muito nisso Assim Eu vejo No seminário Onde você ouve Onde você produz Pensamentos e ideias Onde você Dialoga E o diálogo De um complemento De outro E a gente Amplia cada vez Mais a nossa visão É E eu Além dessa parte Da questão Do conteúdo Porque Por que eu já falei Essa coisa Do conteúdo Porque eu vejo Que às vezes Ele é conteúdo Artístico E às vezes Ele é informação Como você passou ali Você passou Uma informação Muito clara Que é uma informação Mais do que um conteúdo Artístico Digamos assim Ele não deixa de ser arte Porque ele está dentro Da projeção Uma piada Dentro de uma arte De um espectro da arte Mas ele é mais informativo Assim como Esse seminário Dos mares E que a gente vê Que visualmente É completamente diferente Quando você traz O Festival de Salvador Que ali você tem Um prédio Que tem uma história Porém Ele está ali Mapeado Com uma produção Artística E um conteúdo Artístico Que não é abstrato Por natureza Porque ele tem Significado E ele é bem Um conteúdo Que traz A gente percebe Que traz Muito uma Isso é legal A gente dá uma olhada Esses são os projetores Os barcos Esse aqui É a nova tecnologia Que é a tecnologia Que surgiu agora Que são os projetores Laser Eles não esquentam Mais como os barcos As lâmpadas Não são de Xeon E eles têm Uma durabilidade A lâmpada Tem uma durabilidade Maior Aí eu peguei Eu botei essa foto Aqui só para a gente Entender O arsenal Que precisa Para fazer Esse aqui Foi para essa projeção Que a gente viu aqui Do bicentenário Do Peru Que o Peru Está fazendo 200 anos Da independência Deles Então A embaixada Querendo Promover Uma 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 ação Uma união Maior Entre Entre as nações Fez essa ação Para Para lembrar E ano que vem Tem uma Uma expectativa Assim Porque também A gente Está fazendo O bicentenário Da nossa Independência Em 2022 Então Tem essa Às vezes A gente está A serviço De algumas Algumas Eventos Datas Nacionais Mesmo Aqui Outra Que foi Para Andes Não sei se vocês Conhecem Andes É um Sindicato Nacional Das universidades Esse aqui No primeiro De maio Acho que foi Até A produtora Do Abder Que fez O registro É isso aí É bom Caminhar Junto Pô Abder Eu vou te trazer Agora um pouquinho Para nosso bate-papo Como é que você Vê isso Você vê Essa possibilidade Na tua metrópole No seu espaço Assim Acho que tem uma coisa Que eu acho que é importante Que eu acho que O Aníbal é uma pessoa Que eu tenho muito carinho Por ele Porque de alguma forma Os nossos inícios De trajetória Estavam muito ligados Porque a gente era Um grupo de jovens Acho que nós nos salvamos Acho que teve alguns Até que ficaram Pelo caminho Nesse sentido Mas que tinham Essa Vontade de produzir De criar Então a gente já Muito cedo Criava coisas Inventava coisas Vamos fazer uma festa Na praça da igreja E o padre Ir conversar com a gente Pô que legal Um padre alemão Falando Que bacana Vocês fazerem aqui Então assim Eu acho que De alguma forma Me encanta muito Esse trabalho Que se desenvolve Nesse sentido Acho que claro Tem de doce Tem de sal mesmo Faz parte Acho que todos Nós passamos Por isso Mas Que você também Não deixa de produzir Aquilo que também Te interessa E acho que isso É uma virada De chave Muito interessante Por quê? Porque é um tipo De equipamento Que é difícil De acessar Assim né Pelo custo Pela Até mesmo Pela capacitação técnica Inclusive Não é um conhecimento Tão simples Mas assim Saber que ele está Por exemplo Contigo E outras pessoas Que também tem feito Esse processo Tipo assim Pô Faça um parado aqui Para o agronegócio Beleza A gente também faz Só que pô Quando eu tenho condição Eu vou lá Atuar com os meninos No primeiro de maio Vai de alguma forma Criando também Essas alternativas De comunicar Outras coisas Também Que eu acho Que Acho que Isso é uma das coisas Inclusive Que diferencia Um pouco Que é o VJ Porque O VJ Ela é uma arte Que ela se populariza Já num cenário macro E ela faz Um movimento contrário A partir das pessoas Que vão se formando Que vão construindo Que vão discutindo Ela vai fazendo Esse movimento contrário De ir para as cidades Que é É o que você pergunta A gente tem Tem esse desafio ainda De levar as projeções Ainda para Tagotinho Levar para Ceilândia Levar para o Recanto Ainda é E claro Eu acho que Há um Um desafio Aí Mas aí Inclusive até A gente começou Uma época Tem um camarada Lá baiano Que fez um software De VJ Que é um software Muito simples Um software educativo Assim colorido Que roda em qualquer máquina Tipo assim O E o jeito dele Por exemplo Fazer projeção Uma piada Com os vetores Assim é um negócio Bem simples Sabe E ele fala Eu desenvolvi essa ferramenta Para ser educacional Que eu acho que É um desafio Que a gente tem aí Também Como backstage De imunir Nas pessoas De imunir Na molecada E assim Com certeza Espero ter oportunidade De desenvolver projetos Que tem oficinas Para a gente vir trocar Essa ideia aqui Porque claro A gente não vai começar Nos projetor gigante Mano Mas já dá para fazer Algumas coisas Com aquele projetor da escola Que a escola tem Entendeu Tipo assim Já dá para Tipo assim Botar a semente Porque no fim das contas O desafio é que O que está para jogo Também são as ideias É o conteúdo É conseguir Porque no fim das contas O trabalho de VJ É esse É comunicar Visualmente Por meio de luz e linhas Transformar luz e linhas Do um e zero E comunicar informações gigantescas E ele consegue atingir muito bem Então assim Eu acho que Claro Sou amigo do Aníbal É um camarada que eu gosto Tenho muito carinho assim Mas também admiro muito Como profissional Pelo trabalho que desenvolve João Quer falar alguma coisa? Vem com a gente Nesse bate-papo aí, João Cara, eu gostei Abder Que você citou E eu estava querendo Falar disso mesmo O primeiro programa De VJ Eu fiz o mesmo esquema Lá da galera Lá de Salvador Usando essa linguagem aqui Puri data É o mesmo que a galera fez Eu amo Porque, cara Meu começo está aqui Eu não tinha acesso a nada Eu estava Assim Mais ou menos Eu era universitário Então Já estava bem Já estava com bastante acesso Se for comparar A maior parte da população Brasileira Mas Eu não tinha condição De comprar um software Então Eu mesmo desenvolvi O meu software De VJ Pulava o muro Do departamento E pegava o projetor Lá da professora Da Bia Medeiros Cara E ia para os meus rolês E depois Tudo certo Devolvia E tal Eu gosto Eu gosto desses Eu gosto desses espaços Assim De Eu não vou falar Nem de rebeldia Mas de profunda Atitude Né Assim Que eu acho Que é É esse o lugar Que depois te leva A você fazer uma projeção Num Num congresso Sabe Porque Essa inquietude Eu pegando um pouquinho A fala do Abder aqui De jogar Essa Essas Ferramentas Para quem Está Né Na nossa metrópole Para quem está Em outras RAs Para quem está Em outros lugares Para que essas pessoas Possam Cara Com um projetorzinho Da escola Né Abder Com um projetorzinho Da prefeitura Do lugar Ali Fazer Fazer A sua A sua A sua Projeção Fazer Sua projeção Uma piada No prédio Mesmo Que pode ser Ali Do Da própria RA Ou Né Buscar Eu acho Que a gente Eu acho Que Buscando aquela fala Do Tiago Ontem Assim E o João Também trouxe Isso A gente A gente Pode sim Criar Dentro Dessas Micro Regiões Macro Regiões Aliás Administrativas A gente Pode tentar Criar Assim Sempre Esse lugar De trazer Essas opções De tecnologia Mesmo Que ela Muito Pequena No momento Mas aí Depois Aquilo vai Tomando um corpo Aquilo vai Gerando Uma visibilidade Depois Aquela visibilidade Vai chegar Alguém Vai dizer Não Agora Vamos fazer Tudo com Projetor a laser Beleza Mas eu acho Que essas Pequenas Provocações Elas são Importantes Principalmente Porque Eu acho Que abre Lugar Assim Para você Para você Ver outras Coisas Eu vou citar Aqui um trabalho Que eu vi Numa performance Eu não vou Lembrar qual Era o festival Mas era lá No museu Tinha um VJ E tinha performance E eu conheci Um performance Da Ceilândia Que eu nunca Tinha visto E eu achei O trabalho dele Maravilhoso Que era ele Dentro daquele lago Aí eu falei Pô, cara Olha como Falta conhecer As pessoas Que estão Produzindo fora Da ilha Porque eu moro Aqui na ilha Então eu chamo De ilha O plano piloto Porque para mim É uma ilha Muito pequena Com relação A proporção De coisas Que a gente tem No Distrito Federal E eu falei Pô, cara Como me falta Conhecer Os artistas Que estão Em outros lugares Do plano piloto Que são artistas O Gu da CEI O Gu da CEI Fez agora Recentemente Com laser Lá na caixa d'água Uma intervenção Cara, lindo O trabalho dele Lindo Lindo O trabalho dele Lindo mesmo Fiquei Bem Impressionado E a gente E a gente Está em contato Ele falou Pô, eu quero Projetar lá Eu, cara Acho que é melhor Eu sei Com laser E ele participou De uma oficina Minha Lá no Paranoá No Festival de Cinema Do Paranoá Então Eu quero muito Propor mais oficinas Para Nas satélites E intervenções Para a gente Ir rumo A democratizar Mais essa linguagem E dar mais acesso E rumo A acessibilidade Que realmente É urgente E necessária É, assim Eu vou Imagina agora Ali na centro De Itaguatinga Vão construir Esse túnel Vai ter lugar Ali Vai ter um outro Espaço Para se Observar Ali de uma outra Forma Para ressignificá-lo Também Apesar de vai ser Um novo significado Mas já sai Ressignificando E Pô, olha aí Que maneiro Esse trabalho Na caixa d'água Ele mandou bem Ah, bom Vou fazer uma outra Não uma provocação Mas mais Para a gente Ampliar um pouco Esse espaço Da videoprojeção Eu lembrei Eu me lembrei Antes de entrar Que tinha Uma projeção Que era numa bicicleta Os meninos carregavam Uma bateria Quem é que fazia isso? O que é que fazia? O DJ Suave O DJ Suave O DJ Suave Cursos Ah, olha aí Que legal Que maneiro Que maneiro Ah, e no museu No museu É, eles tiveram no museu Eu lembro deles Estiveram no museu Estiveram no CCBB Em Brasília Também Então Eu gosto Dessas coisas Sabe? Isso compartilhado Porque isso Isso dá um espírito De que é possível Às vezes O impossível Você vê que Um projetor Não é um projetor Um projetor Que ele carrega Numa bicicleta Ele tem ali Um 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 gerador De energia Para esse Tipo de De aparelho Mas ele já faz Uma intervenção Ali, né? Que é uma intervenção Em qualquer lugar, né? Assim Onde a bicicleta vai E vai a projeção, né? Eu não sei se tem Um outro tipo de De Se você conhece Outro tipo de De Aqui em Brasília Tem o Reisec Que tem a bike Ah, o Reisec Que tem a bike Tem É a bike A bike dele Com a Mesmo esquema É uma Bateria de gel De lancha Com Com Transformador É Olha que maneiro Eu acho isso Acho isso Revolucionário Dentro dessas Pequenas revoluções Que a gente está falando aqui, né? Pega o projetor Da professora Sai correndo Faz a projeção Volta e devolve Sabe? Põe na bicicleta Vai lá E faz uma projeção Na No prédio No 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 fórum Ali no centro da Ceilândia Volta, sabe? Esses pequenos Esses pequenos lugares De atuação Que são São possíveis, né? Não é uma coisa Que a gente diz Ah, isso é impossível Não Isso é completamente possível, né? E eu acho que Quando essas ideias Elas saem daqui Da ilha E partem Para um outro lugar Se elas são Difundidas Elas encontram Outros espaços Também de reverberação De escuta E de produção, né? Porque Imagina Essa ideia Cai num garoto Lá da Ceilândia Que o pai É serraleiro Ele pode inventar Uma nova bicicleta De projeção Que a gente nunca imaginou Que poderia existir Por isso que eu acho Que Essas Como você falou Produzir oficinas Produzir cursos Sobre isso Eu acho muito importante Até porque É uma tecnologia nova, né? Eu digo nova sim, né, Nibol? Porque ela Ela se popularizou agora No século XXI E a partir de 2010 Eu acredito, né? Que ela se popularizou mesmo Que assim Você pode comprar Um projetor na loja Por um preço Mais acessível, né? Porque antes Esses equipamentos Eram lojas especiais Você não comprava Numa Americanas Um projetor, né? Isso se tornou Se tornou mais popular E a China E a China E a China, claro O corte aí Com os mini projetores LED Né? E que Até O uso educacional, né? Para agora Para fora Além Para além do videomapping, né? Uma Uma sala de aula Do professor Com mais recursos, né? Visuais, né? A gente sabe que Que favorece muito O aprendizado, né? Então É Pô Seria muito interessante Mesmo Que as escolas Tivessem mais Mais equipadas, né? Para Que a gente pudesse Chegar em qualquer escola Assim Ah, tem aqui Alguns projetores Vamos fazer a oficina, né? Vamos lá Os alunos Do quinto ano Vamos fazer lá, né? É É Assim É É interessante Que assim Muita gente Tem um celular, né? E essa pandemia Agora Com a Com as Com as Com as Com as Aulas Em casa, né? É Forçou um pouco, né? Para que As famílias Tenham Algum Acesso, né? A gente sabe Que é 50% Da população Brasileira, né? Mas É Aprender a programar Usar software livre, né? Vai também Nos trazer Soberania, né? Verdadeiramente Não essa Soberania Da boca Para fora Que a gente Lambe as botas Aí Comodidade Autonomia, né? Autonomia Comodidade Mas sim Produtores De tecnologia Né? De Né? E não só De 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 agronegócio, né? Sim De produção De conhecimento De tecnologia De De É De tudo, né? Aníbal Ocupação do espaço Agora Vou Vou fazer Provocações, tá? É Passarelas Eu tô fazendo Essas provocações, amigo Porque O lugar O lugar Dos monumentos Ele é bem explorado Por vocês VJs Ele tem um lugar, né? De representatividade Até A gente viu Nos seus trabalhos Com a Embaixada do Peru São espaços Que são importantes Para esse tipo De 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 trabalho Agora Lugares Inusitados Lugares Que seriam Que você acha Que seriam Eu vou Trazendo de novo Ali a ideia Da Roberta, né? De projetar Uma árvore De projetar No meio Do mato De Que tem Pra projetar Um monte De bambu Bora Projetar Um monte De bambu E vamos ver O que Que isso rola O que Que você É Isso aí Era uma passarela? Não 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 Fechei Esse Loop É um Sim Um Evento Qualquer Que legal Aqui é o Diogo Projetando No chão Mas vamos Voltar Para esse É só Para fazer Essa provocação Assim No sentido De Primeiro Vou fazer Essa provocação Do espaço Por exemplo As passarelas De Brasília Falando um pouquinho De Brasília Aqui Elas são maravilhosas Mas elas são Um lugar Que Deu oito horas Da noite E você fica Com medo De passar De baixo Em alguns lugares Você fica um pouco Mais constrangido Por conta De ser até Um lugar Que não é Bem iluminado Mas ela Seria um bom Lugar Para fazer Projeção? Então Eu ver Cadê o Caiu Moisés Ah Voltou Seria Porque a gente Porque a gente Reconhece Que aquele espaço Ele Ele não é um espaço Ele é um não lugar Ele é de Ele é de passagem Ele não é um Lugar de encontro Quando eu vou Pensar um lugar Primeiro Eu gosto De ver Um lugar Que tem um certo Fluxo De pessoas Por exemplo Um viaduto É Incrível Pegar Na EPNB O engarrafamento Ali Pesado E lançar Uma projeção Ali Mas Eu acho que é isso É isso É esse lugar Que eles provocaram Acabou de sair Uma portaria Que você Para projetar Em espaço público Ou privado Você tem que ter Autorização É Da fachada Se for um espaço Público Você tem que ir Na Secretaria De Segurança Pública E comunicar O seu evento Não é Uma espécie De censura Você só Precisa Comunicar Igual quando Você vai fazer Uma manifestação Mas Também Quem é que tem Acesso A cuidar De documentações Que é Fazer um despacho De ARTs Contratar um engenheiro Para ele Fazer O projeto De estrutura Para se colocar Um projetor E Você fazer Um croquis Da sua montagem Para mandar Então Se você Chegar lá Não vão Te censurar Mas Esse espaço Já te foi Tomado Porque Cara Isso é uma coisa Que está acontecendo Agora Você Ligou O projetor Num local Público A polícia Chega Muito rápido E aí Cara Isso é um negócio Que eu vi Recentemente Com Uns colegas Que Revistaram O carro Todo E não sei o que E cadê A autorização Não tem E Foi impedido De fazer Porque Existe Essa portaria E E se você Não tem Autorização Você pode Ser impedido Por A qualquer Momento Né É Outra coisa Quando você Quer ocupar Esses lugares Né Às vezes A iluminação Pública Também Não é Favorável Né Eu estava Falando Do viaduto Da EPNB É um Postizão De LED Lá Que não Deixa Você Com um Projetor Pequeno Esquece Não faz Então Você tem Que pedir Para apagar A iluminação Aí quem Vai lá É a SEB A SEB Não Agora é Outro Nome Esquecer É Mais uma Privatização Para a conta É isso Mas Enfim Claro Que tem Lugares Que a gente Que a gente Pode ocupar Né O buraco Do rato É escurinho Lá É bom De fazer Né E Ali Tem uma galera Situação De rua Né É Né Tem Tem aí Os coletivos Né No setor Enfim Tem muitos espaços Né Também não pode ficar Na lamúria Né Tem o estado Querendo controlar a gente E tem a gente Com vontade De ser máquina de guerra Né Tem a gente Máquina de guerra Eu comentei Aquilo que eu Percebi Durante a pandemia Um movimento Muito Pessoal De cada um Individual De os indivíduos Mas que eu acho Que é Uma grande possibilidade Sabe Dessas Pequenas máquinas De guerra Assim Na verdade Desses lugares Onde o próprio Indivíduo Passa a sua mensagem E é muito mais E hoje Como você falou A gente tem muito mais acesso Né Apesar de não ser toda a população Mas uma boa parte da população Tem acesso ao celular Tem acesso às mídias Tem acesso a vídeos Tem acesso à informação À desinformação E Eu vejo que O espaço visual É um espaço muito próximo Né Muito cotidiano Né Das pessoas Principalmente por conta do telefone celular Então Eu vejo Que esse lugar Né Por que que eu falo visual? Porque quando você Apresenta É Uma projeção Ela tem movimento Geralmente Né Não sempre Mas Geralmente ela tem um movimento E esse movimento Do movie Do filme Do cinema Ele tá na mão das pessoas Hoje Você tem N vídeos N Da pessoa Que tá indo pra casa E vê alguma situação acontecendo De um policial Ou um segurança Aí o cara já tira o telefone Na hora E já começa a filmar E aí aquilo já vira uma mídia E aquilo já vai ser colocado E aquilo daqui a pouquinho Tem 12 mil visualizações E essa mesma Mesma Mídia Quando eu falo Dessa Dessa É porque As pessoas estão acostumadas Com essa mídia Elas produzem mídia Né Muito fácil Hoje Né Não todo mundo Lembrando Uma parte da população Que tem acesso A celular Essas coisas Mas Com acesso ao celular Você já produz mídia E aí De você produzir a mídia Pra você projetar a mídia É um passo Claro Né Principalmente econômico Porque é um projetor Mínimo que seja Ele custa um dinheiro Que não é acessível A todo mundo Nem a toda escola Né Vamos ser bem sinceros Mas ele já é um passo Que não é impossível Ele já é um passo Possível Né Ele já é uma coisa Possível Dentro De toda limitação Que a gente tem Né Das escolas Mesmo Né De cada um Mas eu acho Que ele tá Eu acho que é uma ferramenta É De produção artística Sim Claro Mas também De produção De conteúdo Informativo De conteúdo Sabe Que é Que Que ultrapassa Esse lugar Artístico Sabe Que ele Pode se tornar Um lugar Não só político Mas um lugar Informativo Um lugar de reflexão Né Porque Vejo muito No trabalho De quem trabalha Com videoarte Essa reflexão Né Do cotidiano Do dia a dia Né As coisas Que são ali Que são São do nosso Do nosso dia a dia Do nosso Que impacta A gente Eu revi Esses dias Uma Um vídeo Sobre Mariana Né E Brumadinho E é Impressionante A luta Daqueles profissionais Pra Pra salvar Vidas Né As poucas Que conseguiram E E vi Um trabalho De projeção Em São Paulo Que fazia Esse tipo De De trazer Essa informação Pras pessoas Sabe Olha Aquilo não foi um acidente Cara Né Aquilo foram Pessoas que morreram E pessoas que tentaram salvar vidas E morreram E foi uma tragédia Uma tragédia Na nossa História Desse país Né Uma tragédia E isso está registrado em vídeo Isso foi Colocado como um vídeo Mapeado Num prédio Entendeu Então Eu Eu vejo esse lugar Do conteúdo Artístico E também vejo esse lugar Que Que ultrapassa Né Que vai além Que é informativo Que é Que comunica Também de forma muito direta Assim Através da imagem Né Porque a gente está falando de projetar E projetamos imagens Nem que sejam cores Que sejam formas Mas são imagens Né E Sem backstage Não há show Adorei É isso É um pouco disso É disso que eu estou falando Dessa informação Obrigado aí Aníbal É desse lugar Né É desse lugar mesmo E que Que a gente Que a gente Agora tem a possibilidade De fazer uma retomada Dos trabalhos E E observar E observar esse lugar Né Vamos retomar Vamos retomar Em que sentido Né Vamos O que a gente aprendeu Com isso tudo Que a gente Está vivendo Né Nós Que trabalhamos No backstage Que somos artistas Eu acho que tem Um lugar aí Que é Que é super importante Da gente Nessa volta Está muito mais Consciente Né Do nosso trabalho Da importância Do nosso trabalho E Bom Estamos chegando aí No finalzinho Opa O que aconteceu Com a minha bateria Aqui O negócio parou Esse carregador Aqui Vai acabar Com a minha bateria Voltou Bom Vamos para as Considerações Finais Então Nibel Fique à vontade E primeiro Gostaria de Agradecer Muito Imensamente Sua participação Aqui Nós falamos Pouco Sobre técnica Mas muito Sobre conteúdo O que é Super importante Super significativo Também Para a gente Aqui do LabFaz É A sua fala Aí como É Um Uma pessoa Que sempre Esteve disposta A ousar Né Na sua Na sua área De conhecimento Na arte Nas artes plásticas E Sem falar Na beleza Dos teus trabalhos Eu tive oportunidade De já Trabalhar com você Algumas vezes E foi sempre Incrível Foi sempre Incrível O último projeto Que nós fizemos juntos Foi um espetáculo De teatro Que era um espetáculo Que uma das atrizes Inclusive Estava em outro país E a gente fazia A presença dela Ao vivo Então Eu sempre Eu sempre Aprendo com você Todas as oportunidades Que eu tenho De trabalhar Junto E agradecer Mesmo aqui Mais um dia Desse seminário Do Brasília Mapeada Hoje a gente Veio mergulhar Mesmo No mapeamento Né Esses espaços Públicos E te agradeço Imensamente Fica com você As considerações Finais Muito obrigado Viu querido Eu que agradeço É bom Sempre bom Poder Compartilhar Né Aprender Também Até Inclusive Parar e pensar Um pouco Né Do que se está fazendo Né Do que Do que a gente Precisa fazer Né Pra Pra que as coisas Melhorem Né Enfim É Então Cara Muito boa A iniciativa Do 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 LabFiles Não sei Nem se eu estou A altura De estar nesse espaço Aqui Porque eu acho Que Tem Tem muita Gente Assim É Super Importante Aí Na Na Cidade Né É No fazer Artístico E Técnico Também Então Cara Fica aí Meu Muito obrigado Aí E Desejo Sucesso E Parabenizo A iniciativa Também Valeu demais Valeu Aníbal E é isso Vamos Bom